Gente, vocês estão vendo esse lugar aqui? Parece um lugar de cinema, né? Lindo, lindo demais em todos os aspectos. Pois é, é aquela chácara linda de 15 hectares de Imbiruçu, em Santo Antônio da Patrulha. Muitos de vocês queriam, alguns pensaram em vinho, outros vieram e não compraram. Pois é, agora temos um felizardo, aliás, dois felizardos, que sabe quem são? E a Ani Marietta! Beleza? Direto da Alemanha aqui para poder apreciar esse pedacinho de paraíso aqui, que nos chamou tanta atenção. Pelo fato desse lago aqui, a gente veio aqui, nesse lugar aqui, maravilhoso aqui. Mas por que da Alemanha é tão longe do Brasil? Você é brasileiro, né? Sou brasileiro. Sou de Rondônia. Rondônia. E a Marietta, a natura é de onde mesmo, Marietta? De Alemanha. De Alemanha mesmo. Isso. Isso aqui ela abre espanhola, né? Sim. Ela é meia espanhola e meia alemana. Olha, legal. E aí, gostou do lugar? Gostamos do lugar. Muito bonito. Tão bonito como no vídeo. É um paraíso. É um pequeno paraíso, né? Bastante mato, muito verde, né? Muito verde, muito bosque. Muito trabalho. Muito trabalho. Não se espera, mas valeu a pena. Então tá certo. A viagem de Alemanha até aqui, todo esse esforço, valeu a pena e estamos aí. Tá bom. Parabéns para vocês, tá? Obrigadão. Obrigada. Você fez um excelente trabalho aí. A gente está realmente muito contente pelo seu sério trabalho. Desde o princípio, a gente acreditou no seu trabalho, mas estamos aí. Muito obrigado. Dá esse crédito aí e segue assim que o trem funciona. Muito obrigado. Agora é com vocês aqui, todos aqui de vocês. São 15 hectares, né? Peixe ali. Os peixes estão ali pulando, gente. Olha o pássaro. Escuta. Olha só. Esse é um nambu. Um pássaro lindo e raro, viu? É um privilégio pra ser esse lugar aqui, viu, gente? Eles fizeram algo que eu falei, não façam isso. Comprar sem ver, né? Comprar sem ver. Eu falei, não são doidos. Não é possível. Não, a gente viu o vídeo umas 10 vezes. Vem olhar. Mas eles queriam garantir e não se arrepender, viu? Mas não faça isso. É melhor sempre vir olhar pessoalmente, olhar tudo certinho que é melhor, tá bom, gente? Mas se você é como eles, aventureiro, gosta de aventura, gosta de natureza de água, aqui já tem dono. Mas tem outro pra você também. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. É muito verde, muita natureza, é muito mato. Temos várias coisas bem legais pra você também. É isso aí. Mais uma vez. Obrigado pra vocês, tá? Parabéns. De nada. Obrigado a você também pelo seu trabalho. Obrigado. E é você que continua sonhando, que não chegou a sua vez, saiba. Conte comigo. Fale com a gente. Meu telefone é 519-9428-1987. Meu site é darlecorretor.com.br Outro paraíso como esse, espero você. Basta você fazer a sua parte que eu vou fazer a minha. Tudo de bom e até o próximo vídeo. É meu bruto fã que você, rapaz. Ele gostou, senão eu não acredito que você riu. Esse tá bom, mas ele tá muito forte. Escuta, escuta. É um búho, pássaro raro. A casa, a casa, a casa, vamos fazer isso. Nace, nace o sol aí, temos o sol nasciente e de tarde temos o sol. Depois, depois daquele barranco ali, temos o sol. Lá, tá vendo o moeirão lá? Aham, tô no moeirão. Aham, lá é o outro no moeirão. Lá, cerca já foi. E aqui do lado de cá também tem. Você vê só limpado ali? Uhum. Ele meteu uma máquina ali. A gente veio de lá pra cá, já limpou até. Daí o outro também vai pegar. Aquele madalho já vai pegar. E aí